Oida-me, esse é o meu santo sério aqui, ó, a brigadazinha ali, ó, aí, santo sério ali, procurando ele, ó, oida, hoje é domingo, cuidando a vida, ali o pó comendo ali embaixo ali, ali em cima, ali ó, esse é o meu santo sério, cuidando a vida. Olha os dois travados ali, oida, é o pó e é caceta, olha o pó comendo ali, é o pó e é caceta, e é com o pintadozinho aqui, o pintado, oida, olha o pó comendo aí, E aí